Um gandula é agredido por um grande craque do futebol mundial, mas o mundo dá voltas e agora é o gandula quem dá as cartas. Quer entender essa história maluca? Confere aí no tempo de acréscimo do Recortes da Bola. Se você gostar do vídeo, deixa aquele like, beleza? Era janeiro de 2013 e Charlie Morgan, um jovem de 17 anos, era gandula no jogo decisivo entre Chelsea e Swansea pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. Filho de um dos diretores do clube galês, o garoto virou manchete aos 33 minutos do segundo tempo ao atrasar uma reposição de bola. Eden Hazard, então estrela do Chelsea, perdeu a cabeça e chutou o gandula. O belga acabou expulso, o Swansea foi pra final e acabou se sagrando campeão. Impressionante, né? Mas esta história maluca não para por aí. Dez anos após este episódio, Charlie Morgan simplesmente possui agora uma fortuna avaliada em 55 milhões de libras. Após abrir uma empresa especializada em vodka russa, o ex-gandula está entre os 30 jovens mais ricos do Reino Unido. Já Eden Hazard virou um verdadeiro foguete molhado. Após a sua ascensão no Chelsea, foi comprado pelo Real Madrid numa transferência caríssima e nunca mais foi o mesmo. Está gordo e escanteado no Madrid. O mundo dá voltas, não é mesmo? E aí, curtiu essa história? Aproveita pra se inscrever no canal e entender por que os jogadores têm jogado com os meiões cortados. Nós desvendamos este mistério. O vídeo tá aí na tela. Confere aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho